Agora eu vou mostrar para vocês, gente, uma das cinco cabeças d'água que teve aqui em Campo Grande. Vou mostrar para vocês, mais ou menos, de onde ela passou. Vou entrar um pouquinho aqui, para vocês terem a dimensão desse fenômeno dessa natureza. Está vendo essa casa que está aqui agora que foi demolida? Na época, no dia, ficaram mais de 80 pessoas, segundo depoimento de moradores aqui. Era uma casa de dois andares, então a cabeça d'água veio por aqui, deu só água, muita água e muito tronco de árvore. E o pessoal ficou nessa casa aqui escondido, se abrigando, né, da enchente. Vou andar um pouquinho mais para cima para mostrar para vocês como é que é. Uma das cinco cabeças d'água do Campo Grande. Está vendo lá? Desceu dali, ó. Passou aqui do lado. Uma avalanche mesmo de água, um absurdo. Você imagina aqui no dia da tragédia, naquela madrugada, as pessoas morando aqui e vendo a avalanche passar. Uma coisa tão absurda aqui. Não dá nem para a gente imaginar. Só as pessoas que passaram aquele dia mesmo sabe o que foi. Uma loucura. Se Deus quiser ela para cima, a gente vai mostrar as cinco cabeças d'água para vocês. Olha aí, ó. Desceu de lá, estourou lá em cima na montanha e desceu por aqui, veio e arrastou para lá. Entendeu? Vou mostrar de novo para vocês, ó. De novo. Bem. A gente juntou as outras quatro que vêm lá de cima. Agora a gente vai subir lá para cima para mostrar para vocês. É, pessoal. Agora a gente começa a mostrar daqui para cima o verdadeiro cenário da maior catástrofe natural do Brasil e do mundo. Aqui no bairro do Campo Grande, Posse, Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente vai subir por dentro da cabeça d'água principal. Para mostrar para vocês as quatro cabeças d'água que está faltando. Expedição difícil, mas Deus quiser vai dar tudo certo. Olha aí. Vamos chegar lá. Deus quiser. Foram quatro cabeças d'água violentíssimas, juntaram quatro, não cinco. Já mostrei uma, agora vou mostrar mais quatro. Vou mostrar para vocês um absurdo disso aqui. Eu até hoje não tenho uma opinião muito particular que eu não sei como é que o pessoal conseguiu sobreviver aqui. Para mim também, eu acho que muita gente estava marcada para sobreviver, né? É a única explicação que a gente consegue ter em mente é isso aí. De uma cabeça d'água já é difícil do cara se livrar. Aí vem quatro, cinco, pronto. A gente já viu, né? Falou, gente? Aí pessoal, vou mostrar uma imagem bem interessante para vocês. Provar que essas pedras também estavam encavadas aí, ó. Que a água veio e lavou, entendeu? Não desceu tudo lá de cima não, ó. Tá vendo? Elas estavam debaixo da terra. Aí pessoal, estamos agora a quinhentos metros do ponto final do Campo Grosso. A gente está subindo por dentro da cabeça d'água. Vamos chegar no final, se Deus quiser. Vou mostrar para vocês aqui. violência dessa cabeça d'água é muito impressionante é muita pedra é uma imagem tão impressionante que só quem vem aqui pra ver mesmo a gente tá gravando esse filme pra mostrar pra vocês terem uma ideia disso Jesus Cristo é tanta pedra que tu não sabe nem pra onde é que tu anda cada metro que você anda a coisa vai ficando mais estreita mais difícil olha onde a água passou cara é brincadeira não vou mostrar pra vocês mais ou menos 20 metros do começo subindo devagar até chegar lá em cima que loucura hein os abençoados por Deus que sobreviveram nessa tragédia vão te espantar Deus deve ter um propósito muito grande na vida deles olha o tamanho da pedra é muito impressionante quem vem aqui fica muito impressionado com isso aqui ó tem muita tensão pra pisar nessas pedras aqui cara isso aqui é oito meses depois da tragédia olha só como é que continua isso aqui ó e aí pessoal agora que eu tô vendo parece que veio uma zinha também aqui de cima ó tá vendo lá em cima ó tá vendo lá em cima só uma na frente ó e desceu também aqui ó e de repente são seis quedas deixa eu mostrar pra vocês no final pra ver se são seis mesmo ó e essa aqui a gente não tinha reparado não ó agora a gente vai entrar nesse pepino aqui agora vamos ver se a gente consegue subir por isso aqui ó o pessoal tá chegando aqui agora o Evandro, o Iago e o Colibri o Evandro e o Colibri o Evandro e o Colibri aí pessoal agora tô mostrando pra vocês o pepino que a gente vai encarar aqui da frente ó não tem que passar por aí não vai ter jeito não o Colibri, o Iago e o Evandro já estão indo na frente ó pra ver o que que vai acontecer. Vambora. Esse é o cenário da maior catástrofe natural do Brasil. É brabo, hein? É uma feira agora. Vamos chegar lá sim, se Deus quiser. Mas também com essa camisa do Flamengo, eu vou te contar, eu mereço. Só Jesus na causa. Essa camisa é muita coisa pra mim, que é vazio, ó. Olha aí a dificuldade, gente. É tudo que é forte, hein? Essa é a expedição que a gente está fazendo dentro da Cabeça d'Água do Campo Norte. Rapaz! Olha lá, gente. Olha que loucura, a gente vai ter que passar por ali, não vai ter jeito não. Olha lá, gente. Olha que loucura, a gente vai ter que passar por ali, não vai ter jeito não. Vamos ter que passar por ali, não tem outro jeito, não tem outro caminho. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Aí, galera, chegamos num pepino que eu vou te contar, hein? Sacada nisso aqui. Como é que caiu barreira aqui nesse lugar, não é? O pessoal tá aqui na frente, ao invés de apoiar. Dá pra gente passar ou não? Dá pra passar pelo barranco? É, ele passou lá pelo almoço. Tá, mas dá pra passar, dá pra passar. Tá vendo aí o pepino, né, gente? Tá difícil, mas não vão conseguir passar. Vai ter jeito. Olha lá, como é que eles estão, ó. Eu aqui por último. Reza por mim, galera. Bora que eles vão na frente. Essa é a expedição do Grupo Leões da Serra, criada a Timar e a Associação de Voluntários de Tres Lobos. Passando por dentro da Cabeça d'Água do Campo Grande. iferam por dentro da Cabeça dAvi himself. Tiveram porque a gente está terminando com os corposando. Colocamos um intervalo de amizade. Tchau, gente. Obrigado.